Eles fizeram. Contrabandista, bora. Sei lá, não sei, nos últimos anos, deduzo. Como é que tu arranjas isso? Como é que eu arranjo isto? Desde 2017. Mais negócio, não é? Isto é muito simples, eu tenho um primo que é sobrança aí num hipermercado. Pessoal, mas imagina, de 2017? Porra, meninas. Então, que máquinas? 1400 almoços desde 2017? Isto é quase um almoço todos os dias. Em cada ano há 300 almoços, no máximo, certo? Todos os dias em reunião, em restaurantes diferentes. Fantástico. Então vocês fazem isso? Eu entro com o carrinho, encho o carrinho e saio com o carrinho e ninguém dá conta, percebes? Que gavardice. É assim mesmo. Eles merecem. Eles andamos a roubar e eu roubo-os a eles. É assim mesmo, cara. Podes-me chamar o robinho dos bosques contemporâneo. Roubo aos ricos para dar aos pobres. Quer dizer, não dou, mas é quase. Isto é dado. É claro. Estes preços está a pior. Estas fizeram um vídeo de início? Como é que eu arranjo isto? Vi. Como é que tu arranjas isto? Como é que eu arranjo isto? Mais barato. É o teu negócio, não é? Isto é muito simples. Eu tenho um primo que é sobrança aí num hipermercado, percebes? Ok. Então vocês fazemos. Eu entro com o carrinho, encho o carrinho e saio com o carrinho e ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Percebes? É assim mesmo. Eles merecem. Eles andam-nos a roubar e eu roubo-os a eles. Que mau. É assim mesmo, cara. Podes-me chamar o robinho dos bosques contemporâneo. Não é das pessoas que aparecem nestes vídeos. Não dou, mas é quase. Isto é dado. É claro. Este preço está fixo, não é? Percebes? Azeite. Que mais é que queres? O atum. Deixa eu ver quantas tenho. Uma. Álcool? Não, que eu não... Tabaco. Não queres, não. Ultramadista. Não é sério? Minhas senhoras, uma pergunta para vocês. Cultura geral. Quanto é que isto custa no supermercado agora? Um feri? Não sei. Mais ou menos, de cabeça. Sei lá, não sei. A sério, eu nunca compro esse. De cabeça. Qual é que compras? Marca branca? Claro. Eu estou a vender tudo de marca, de qualidade, a preço de marca branca. Ainda mais barato. Por exemplo, isto custa 3,99 euros. Eu faço por 1 euro. Tenho tudo de marca de qualidade. Olha, se eu fosse para casa, eu não dava. Só que eu não vou para casa agora, sabes? Azeite de galo. Clássico. Quanto é que custa no supermercado? 5,49 euros. Eu faço por 2. 6. Aproveita, a sério. Tenho aqui tudo. Papa figos. Diz-me uma coisa. Sabes quanto é que isto custa no supermercado? 5 euros. 5 euros em promoção. Eu faço isto por 1 euro, meu amigo. Pronto. Eu acho que não está fora do prazo. Não. Isto foi acabado de trazer do supermercado. Vê lá. Vê lá aí o prazo. Vê lá. Troções do supermercado, querida. Vê lá. Não me adeia. Achas? Eu vou abastecer todos os dias ao supermercado. Eu estou a fazer isto a 49 cêntimos. Pronto. Mostra lá mais. Diz-me o que é que precisas. Não, diga o que tenho. Tens gatos? Não. Cães? Não. 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 Martini. 10 euros no supermercado. Eu faço por 2. Ai, eu fode. Eu amo isso. Somers V. Sidra. De qualidade. 20 cêntimos. Boa, não? Mas já está a vender tudo. O homem vê daquilo tudo. Isto no supermercado está a 7,99 euros. Estou a fazer a 1,29 euros. Bora. Discretamente, ok? Discretamente ao frente do café. Hipótese. Para verem um filme logo à noite. Não? Preservativos. Precisas? Não. Red Bull. Não. Queres película aderente? Faço 30 cêntimos. Da marca Vileda. Isto é qualidade. Isto não é que há marcas brancas. Queres? 30 cêntimos. Vou por aqui. Já fazemos as contas. Esponjas. Precisas. Faço isto por 19 cêntimos. Isto é Vileda. Isto é marca de qualidade. Eu sei. Vamos. Cuidado. Mas temos de ser discretos, ok? Sim, com certeza. Tens gatos? Não é na sério. Tens? Não, não tenho. Tenho uma cadelinha. Tens uma cadelinha? A senhora pensou ainda. Elsa, será que eu tenho gatos? Toma. Patê para o cão. Patê para o cão. Faço isto por 50 cêntimos. Pedigree, qualidade. Cuidado. Mete aí para dentro. Bendurão. Um euro a caixa. Siga. Ai, é com qualidade. Isto foi tudo fanado hoje. Não digas isto. Fala abaixo. Fala abaixo. Fala abaixo. Fala abaixo. Fala abaixo. Não digas ser roubado. Azeite. Azeite de galo. 5 euros e 49. Estou a fazer um euro e 19. Bora. Discretamente. Mano, é incrível isto. Conheces este vinho? A marca conheço. Sabes que é um vinho bom. Não sei o que é que está por dentro. Casa Ferreirinha. Não sabes o que é que está por dentro? Sim. Como assim? Estás a insinuar que eu faço contrafação? Não, não estou a insinuar. Este vinho está a se lado, pá. Achas que isto é contrafação? Não sei, não sei, pá. Isto não é contrafação. Isto é contra-bando. Toda-pronta. São duas coisas diferentes. É um pirata este homem. Ouve, isto não é contra-fação. Isto é contra-bando, percebes? Isto é todo gamado. É um pirata. É um pirata. Pelo menos é honesto. É honesto. Não, eu não estou aqui a mentir. Os hipermecados andam-nos a gamar. O governo anda-nos a gamar. Eu gamo-os a eles e ajudamo-nos aqui uns aos outros. Percebes? É isso mesmo. Perceberam? Toda a gente não é contente. É crime! Max White, 13,99. Eu faço isto por 99 cêntimos, vá. É um euro. É um euro. Ketchup, calvê de qualidade. Não queres. Não queres? Tu queres? Para meteres por cima das batatas fritas. Sabe quanto é que estou custando de supermercado? Olha, só tenho 5. Tu estás a fazer um bom negócio. Eu sei. Percebes? Tu estás com sorte porque teres cruzado comigo na vida. Teres que pensar nesse dia que cruzes. Isto compras aonde? Achas que eu compro? Estou defanado. Isto é contrabando, amiga. Credo. Credo. Eles andamos a roubar e eu não os posso roubar deles. Não, tu não vais ter problemas nenhum. Então diz-me uma coisa. Amanhã, aqui, às 10 horas... Ai, o caraças! Mano, que bom! Ai, meu Deus! Credo! É roubar. Amanhã, aqui, às 10, então? É aqui, às 10 horas. Gelo de banho, de avo, abacate. Chira-me isto. Chira-me, chira-me. Vou-te fazer isto a... 89 cêntimos. Bora. Bora, bora, bora. Anda, filho. Anda que vem alguém. Mostra-me. Este vídeo está incrível, puto. Sabes quanto é que isto custa? Quanto é que isto custa? Mano, isto é... Olha a polícia! Tenho aos grãos. Isto custa 3... A polícia passa ali e não diz nada, puto. Oh, meu Deus! Sabes quanto é que isto custa? Eu isto tenho aos grãos. Isto custa 13 euros no supermercado. Quanto é que custa? 50 centos. Somos só vizinhos. É, vizinhos, é. Está caro, não é? Está caro. Está ali a polícia, não viste? O que é que queres mais? Jack Daniels, queres? Quero, quero, quero. Quero isto, por favor. Isto? Isto é muito direito. Eu sei. Não, 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 não. Não apanhas-me aos outros e eu. Bora, bora, bora. Não apanhas tu e eu. Mas sabem o que é que é? Isto é uma experiência social. Porque basicamente isto mostra que os portugueses são sempre... Ah, estão-lhes sempre a roubar! Mas sempre cabe a possibilidade. E roubam também. Ou seja, quando a malta fala da cena do... Ah, esse pessoal nem paga impostos! Esse pessoal nem paga! Nem paga muito impostos! E o que caralho? Estão sempre a fugir! Depois, quando têm oportunidade, fogem também. Ou seja, basicamente é isto. Isto é um ciclo vicioso. Diz? Isso não é falcatrua! Claro! Falcatrua? Falcatrua são esses hipermercados que nos andam a gamar. Pima! Está aceitável a partir daqui! Isto é que é uma falcatrua! Põe duas! Está bom! Vamos embora! Bechamel. Para fazeres uma lasanha. Faço isto por 10 cêntimos. Não queres? Não. 10 cêntimos. Pega lá. E leva agora mesmo. Não usa de pluma bechamel. Lá vem o bechamel. Quantas de atum é que queres? 4. 4? Tem de ser rápido. Porque anda aí a polícia. Ah, não dá pressa. Depois apanhas e eu. Pensos higiênicos? Bora. 50 cêntimos. Ice tea da Lipton de manga. Isto não há cá marcas brancas, minhas amigas. Qualidade, percebes? É top. Mas olha, não deses trono, está bem? Não faço. Olha, eu faço isto tudo por 1 euro. Bora. Vou levar isso, mano. Ah, mano. Por amor de Deus, mano. Não, as pessoas tipo... Não, e nem é isso, imagina. Nota que as pessoas estão-se a cagar, mano. Nunca quer saber. Segura-me aí. Mano, isto tem que ser um anuncial. Está aí. Está aqui. Está aqui. Jack Daniels. 25 euros no supermercado. Eu faço por 5, meu amigo. Pegar ou largar isto? Mas você está a vender estas coisas assim por quê? Por quê? Sim. Para vos ajudar e para me ajudar a mim. Ah, é? Está bem. Os hipermercados andam-nos a gamar. Portanto, eu gamo-os a eles e ajudamo-nos aqui uns aos outros, percebes? Nutella. Eu vou-te dizer quanto custa. As senhoras vazaram. Vai lá. Nutella. Ela está aqui. 3,95 euros no supermercado. Eu faço por 1 euro. Percebes? Pronto. Amor, daquela lava. Amanhã? Às 10. Tens gatos? Uiscas. Quantos gatos tens? Impressionante. Sabes quanto é que isto custa no supermercado? Sei. 15 euros. Vou-te fazer por 3. Bora. Vai especiar mais sacos. Caldinhos Knorr. Não gosto. 19 cêntimos. É barato. Mas eu não gosto. Aproveita. 19. Vais passar a pôr. Bora. O gajo. Mano é que o gajo manda as coisas para dentro dos sacos das pessoas e as pessoas não tiram. Nutella. Fumas? Fumas? Não. Não? Queres passar a fumar é que vale a pena? Não, não, não. Mas isso eu não quero. Eu estou a fazer a 2 euros. Andei, andei. Mas eu não fumo. Nem fumo, nem dou aos outros. Olha o francês. Pima, grande senhora. Olha o francês. Não há moral para negar o contrabando, mas tabaco, não não, que isso faz mal. Lucky Strike. Queres outro? Bora. Epá, foda. Féri. Féri. Quanto é que corta é? Está bem promoção, por acaso. Em promoção compraste a quanto? A 2 e tal. Eu vou-te fazer isto a 99 cêntimos. Pessoal. Preservativos para o rapaz. Ai, não, senhor. Não, não. Também não. Invisible. O puto se calhar queria. Pessoal. Preservativos para o rapaz. Ai, não, senhor. Não, não. Olha o puto. Puto me dá contente. Não? Também não. Invisible. Isto é a última geração de preservativos. Eu é o natural. Eu é o natural. Precisas? 200 pibas. Mateus Rosé. Podes pôr. Pera. Podes pôr, não. 1 euro, vá. Ai, meu Deus. Mateus Rosé é 1 euro. Bora, bora. Conta para essa. Corta a unha, se precisas. 29 cêntimos. Queres comprar tudo? Queres levar o carro todo? Sim. Faço. Então faço tudo com o carrinho. Levas o carrinho e ficas com ele. Tudo isto por 30 euros. Vamos já fazer as contas. Diz-me o que é que tens aí. Azeite de galho. Então vá. Azeite é 1 euro e 29. Sim. Mais. Mais. O que é que tens aí mais? Colgate. Colgate faço-te por 1 euro. Veja a película adorante. Película adorante faço-te por 40 cêntimos. Mais. Pronto, as garrafas já estão. Isto, tu disseste como cresceu. Vamos. O bechamel. O bechamel faço-te a 39 cêntimos. Não me enganas. Acho que eu faço já de ponta. Pronto. Outro ratão. Achas que eu estou te enganar? Isto é o melhor negócio da tua vida. Vou-te embora. Vais com o carrinho cheio por 4 euros. Queres mais alguma coisa? Aproveita agora. Não tenho mais nada. Olha discretamente. Está bem? Pronto. Ok. Não acredito nisto. E as tuas dão-lhe mesmo dinheiro. Vai a tua vida. Pronto. Isto é mesmo contrabando. O que é que está a passar aqui? Qual é o plot piece deste vídeo? Vá. Vai-te embora. Vai a tua vida. Show. Vai-te embora. Ana. Desaparece. Eu nem quero olhar. Acabei de receber um e-mail para pagar o IVA. Eu nem quero olhar para este e-mail. É que eu nem quero olhar para este e-mail. Espera lá. Onde é que isto vai abrir? Ok. Vai abrir neste ecrã. Eu nem quero olhar. De certeza é para não me assustar. Saber quanto é que eu vou levar de cacetada de IVA este mês. Espera. Ok. Ai é que um caralho. Pronto. Ok. Bem. Estás bom Manel? Está tudo? O que é que é cacetada? É assim que se fazem as coisas. Bem. É assim que se fazem as coisas. Bem. Até do aí. Tens que ser discreto. Dá-me um aperto de mão. Para caso pensei que fosse pior. Agora esta vez. Estás bom? Estás bom? Está Manel? Ok. Vamos vá. Qualquer coisa eu não estive aqui. Ok? Também estou aqui. Tchau. Tchau. Se alguém me perguntar alguma coisa. Não. É um joelho. Percebes? Atenção que o IVA é devolvido mano. O IVA é devolvido. Para caso é engraçado. É engraçado ter recebido este e-mail da minha contabilista justamente no momento em que estou a ver isto. Não. O IVA é basicamente uma cena que vocês devolvem. Portanto é normal. Eu recebo o extra do IVA e depois tenho que o devolver. E normalmente até é dedutível. Ou seja, há sempre qualquer coisa que vocês podem deduzir no IVA. Eu não paguei a totalidade do IVA. Estão a ver? Ou seja, há sempre qualquer coisa que eu comprei que vai debater. Mas é chato. É chato. É uma chata. Mano, e o homem vai mesmo com o carrinho. Estás a brincar? Ele não lhes vai dizer nada assim. Ah ok. Não estás, não estás Costa. Continua. Ah, basicamente é isso. O IVA é sempre do Estado, não é nosso? Fantástico. Mas isto não é sponsor. Ele foi mesmo ao supermercado. Isto não tem sponsor nenhum. Ele foi ao supermercado, comprou estas coisas todas e depois vendeu às pessoas. Isto ele pode fazer isto, sequer. Eu não sabia que eu... Está bem, é só verda, ok. Mas ele não pode fazer isto ou pode? Eu não tenho ideia. Pois não sei, talvez. É pá, pois. Supostamente ele não as pode vender. Ele tem que as dar, meu. Ele tem que as dar. Não pode vender isto. Isto é... Não sei. Mas é mesmo contrabando. Ah, claro é isso. Provavelmente deve ser isso. Claro. Pois, provavelmente deve ter sido isso sim. Mas é que no vídeo isso é um bocado... Ou seja, no vídeo isso não está claro. Percebem? Um bocado difícil. De pouco... Por que já ouviu...